Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Tô em Casa de Férias, aqui na minha segunda casa, né? O novo hotel Itu, Terras de São José, Golf Resort, a convite do Clube de Férias Ibiobi. Vocês têm que conhecer, é sensacional. E hoje o programa está incrível. A nossa convidada, ela é toda especial. É a nossa princesa, a influencer digital Pietra Amaral. Numa só plataforma digital, ela tem 3 milhões de seguidores. E o nosso chefe, Isaacs, vai preparar um café da manhã, um banquete digno de uma princesa. Pois é, ele vai nos ensinar também a fazer uma geleia de frutas vermelhas sem açúcar. E aquela crepioca para o seu café da manhã. Pensa que para por aí. Não, não, não. O Eder Venturas vai nos ensinar a fazer arranjos para essa mesa. Pois é. E o nosso Papo Saúde é com a Psiconutri Lídia Noé. Ela vai falar tudo de dieta. Você quer mais? Bora comigo! Quem está aqui ao meu lado é essa linda doutora Lídia Noé. Seja muito bem-vinda ao nosso Tô em Casa de Férias. Obrigada, Andréia. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho, o que você faz. Tá. Eu sou psicóloga e nutricionista. E aí, no meu trabalho, tem 13 anos já que eu exerço a profissão de nutrição, atendendo os pacientes, né? E de psicologia há 8 anos. Não foi proposital. Era algo que eu já me percebi com essa vocação lá desde a adolescência. E depois, na trajetória, já atendendo como nutricionista, eu fui percebendo o quanto as demandas que o paciente que chegava no consultório tinha eram completamente ligadas a questões emocionais. E eu já estava cursando a psicologia. E aí, naquela época, eu indicava para outros colegas que já eram formados para poder contribuir no meu trabalho. E depois que eu me formei, eu comecei a ter essa possibilidade de que o paciente que chegava ali com demandas relacionadas à fome emocional, relacionadas a transtornos alimentares, dificuldades de iniciar e manter o comportamento certo para chegar ao resultado que ele estava buscando, eu, então, pude começar a realizar esse trabalho também da psicoterapia. E isso vai ajudar que eles modifiquem todas as estruturas de pensamento, de crenças, que fazem com que a pessoa acredite que, ah, eu não consigo emagrecer, e aí ela sempre tem uma verdade sobre o motivo. Porque o meu metabolismo é lento. É uma crença que ela tem. Ah, eu não consigo emagrecer porque eu não consigo deixar de comer doce. É uma crença que ela tem. Então, na psicoterapia, é possível trabalhar essas crenças para que a pessoa consiga ter novas formas de pensar, de sentir e de se comportar. Que legal! E assim ela consegue não só atingir o objetivo, mas manter. Você falou de fome emocional, isso é que todo mundo tem, né? Essa tal da fome emocional. Como é que a gente lida com essa fome emocional? Então, essa fome emocional acontece porque nós não fomos ensinados naturalmente na nossa jornada em casa com pai e com mãe a nos observarmos de uma forma mais profunda. Isso acontece quando uma pessoa busca um processo, seja terapêutico, ou então quando a pessoa mergulha no universo do desenvolvimento pessoal. Então, ela vai para imersões que são voltadas para isso. É o momento onde a gente tem como se fosse uma alfabetização emocional, só que intencional. Como a gente não tem isso natural em casa, na maioria dos lares, a gente reproduz os comportamentos dos nossos pais. E quantas vezes você já ouviu pessoas falando sobre eu estou frustrado, eu estou com raiva, ou eu estou triste, ou eu estou ansiosa, eu vou lá e como? Então, a pessoa não reconhece que aquilo que faz ela comer são sentimentos, emoções que ela não sabe lidar, não sabe às vezes nem denominar, mas no impulso ela vai lá e como, sabotando a dieta. Como a gente mudar os hábitos alimentares? Como que a gente consegue? A gente precisa de uma orientação profissional, por quê? Lembra que eu falei sobre as crenças que a gente vai aprendendo e vai reproduzindo? Se a gente foi aprendendo, tem pessoas que falam assim, ah, mas eu sou assim porque na minha casa todo mundo tem diabetes, na minha casa todo mundo é acima do peso. Então, o seu hábito alimentar, ele foi um aprendizado com as pessoas da sua casa, com seus pais, com seus avós. Para que você tenha um novo padrão, esse novo padrão não vai vir do meio que você foi criado, ele vai vir de uma circunstância que você vai criar intencionalmente. Como isso não é algo intuitivo para você... Força de vontade. Você vai precisar de uma orientação de um profissional para isso. E aí é onde entra o papel do nutricionista, que vai, ao conversar com você sobre quais são as suas, nesse momento, o seu objetivo, ah, é emagrecer, é ganhar massa muscular, ah, eu quero ficar um pouco mais sequinha, reduzir gordura. Sim. O nutricionista vai conversar com você, vai entender as suas preferências e vai tentar dentro das suas preferências e da sua rotina atual, porque a gente tem uma rotina diferente a cada dia. E vai ajustar para que o seu objetivo, ele aconteça com toda uma programação feita exclusivamente para você respeitando também suas preferências. Não vai ser uma coisa forçada, empurrada, olha, está aqui, faz aí e pronto. O que acontece com a mente da pessoa quando está fazendo dieta, o psicológico dela? Exato, tá. A pessoa, quando ela tem a mentalidade sobre dieta, o que a gente mais encontra é um pensamento de que dieta é restrição, é fechar a boca, é deixar de comer o que gosta. Isso é um pensamento muito frequente. Dificilmente uma pessoa vai falar a palavra dieta e vai remeter a algo bom. Elas vão remeter a privação, proibições, restrições, tenho que cortar, ah, eu vou ter que cortar tudo e não é isso. Na verdade, a dieta, se for levar nesse sentido que o profissional de nutrição vai orientar, é uma mudança de hábitos e que naquele momento ela vai ter um objetivo específico, que no caso da maioria das pessoas, elas buscam para o emagrecimento ou para poder controlar alguma doença que elas adquiriram exatamente por maus hábitos alimentares. Que delícia de papo, gente! Não aprenderam muito? Aí a doutora atende na sua clínica, né? Isso. E atende também online para o mundo inteiro. Instagram dela é arroba, Lídia não é um. Busquem lá a doutora. Ela te atende online, né doutora? Online e presencial isso. E presencial também. Ela é uma Barbie, é a doutora Barbie linda. Que delícia ter você aqui. Obrigada. Eu não estou em casa de férias, trazendo conhecimento para o meu telespectador. Volte sempre. Volto sim, sabe chamar. Sinta-se em casa, lógico que eu estou na minha segunda casa que é férias. Muito obrigada, doutora. Obrigada, foi um prazer. Eu vou para um rápido intervalo comercial e eu volto já já com você. A vida é feita de sonhos que viram projetos e se tornam realidade. A vida é feita de conquistas. Se formar, conquistar aquela promoção no emprego, conhecer aquele lugar especial, construir família, viver na casa dos sonhos. Viver é não perder a capacidade de sonhar. Há 21 anos, a Lofts Incorporações surgiu no estado de São Paulo com um propósito. Transformar imóveis dos sonhos em realidade. Mais que imóveis, construímos histórias. E é por isso que neste aniversário, nosso maior presente é a alegria de nossos mais de 2 mil clientes. Que sabem que a vida pode ser mais. Que a vida é melhor no empreendimento da Lofts Incorporações. Lofts Incorporações. Construímos histórias. Entregamos valor. Andou na plancha. Cuidado, tubarão vai te pegar. Tubarão. Te amo. Falcão. Te amo. Erika. Tô apaixonada. Apaixona não. Não é demais? É muita animação aqui no Tô em Casa de Férias. No novo hotel de Itu. Terras de São José Golf Resort. A convite do clube de férias de Biobi. Eu estou com essa linda. Hoje o programa tá bonito, né gente? Olha que linda. Piedra Amaral. Ela é influenciadora. Quantos seguidores você tem, Pi? Ah, eu trabalho com todas as redes sociais, né? No Instagram eu tenho 500 mil. Olha. No TikTok eu tenho 3 milhões e 500 mil. Olha isso. Essas dancinhas arrasam, né? Minha filha fala que eu faço mico quando eu quero dançar. Ela fala, mãe, não é pra você. Ah não, eu ensino minha mãe a dançar. Eu vou te ensinar, você vai ver. Eu não vou encerrar esse programa sem aprender uma dancinha com ela. Vamos aprender vocês aí em casa também. Não é gostoso? Pi, me conta. Me conta a tua história. Como você começou? Como assim você começou? Sou influenciadora. Me conta. Então, desde pequenininha eu sempre gostei. Mas, assim, surgiu na pandemia, por causa do TikTok, que eu fiz um vídeo que viralizou. Porque eu tinha um vizinho que eu, tipo, não sabia quem era o vizinho. E aí eu peguei e resolvi escrever cartinha pra ele. Ah, 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 ah. Conta esse bafão pra gente. E aí, tipo assim, eu e a minha amiga, a gente jogava, tipo, cartinha na casa dele. Pra ele notar, gente, porque a gente não tinha nada pra fazer na pandemia, né? Meu Deus. Aí a gente, aí foi assim que estourou. Aí foi o primeiro vídeo que deu, tipo, 3 milhões. Aí vocês gravavam colocando a cartinha e ele leu? Leu. A gente é amigo agora e a gente não se conhecia. Sensacional. Muito legal. E essa veia artística sua veio da onde? Minha mãe, né? Ai, minha mãe. A sua mãe foi Miss, né? Sim, e desde pequenininha eu fui Miss também, na minha cidade. Ah! E eu já fiz várias coisas de modelo com a minha mãe quando eu era mais nova. Então, tipo, eu sempre gostei, sabe? Sempre gostei de foto. É o que eu falo, né? Filho de Peixe, Peixinho, ela já nasceu, gente, com essa veia artística e nasceu com a beleza da mãe. Porque, aliás, a mãe dela é linda. Linda, linda, linda. Pe, dança mais uma pra gente. Danço, lógico. Muito bom! Eu já tava aqui quase aprendendo. Mentira, você vai me ensinar depois. Pedi tanto você fazer campanha publicitária. Você lançou a sua própria marca, né? Aliás, vocês estão por muitas marcas famosas e hoje você tem a sua conta pra gente. Isso aí. Assim, a minha marca se chama Pepita Makeup, by Pietra Amaral. E, assim, surgiu porque eu tenho cílios muito grandes. Esses cílios não são postiços. Não. Que inveja boa! São meus! Que linda! E aí, minha mãe, a gente falou assim, por que não a gente fazer um rímel pra começar no start da marca? Que bacana! Esse é meu! Eu trouxe pra você! Adoro! Ai, que lindo! Olha aqui! Tô de olho! É a máscara, né? Da Pepita! Olha aqui, ó! Isso mesmo! Olha! Parabéns! Modéstia à parte! É muito bom, viu? Deixa todo mundo me ótimo! Ah, mas eu vou usar! Vou usar agora que não tô em casa. Eu vou usar as tais de Pepita, ó! Isso aí! Muito obrigada! Você faz dancinhas pra vários artistas da Universal Music, semanalmente? Como é isso? Você que cria? Não, assim, às vezes eles mandam a dança pronta, ou às vezes eu tenho que criar. E você arrasa, vai lá, se joga, arrasa com tanta facilidade. Ah, eu sempre gostei de dançar desde pequenininho. Assim, o mundo artístico inteiro, desde pequenininho, eu sempre gostei cantar, dançar, atuar, tudo. Quantos anos você tem? Eu tenho 18. 18 aninhos, e você trabalha desde novinha, né? Sim. Assim, você faz uma novelinha na Quai, que tem 8 milhões de views a cada episódio. O que você sente? Ah, eu gosto muito. Tipo assim, eu sempre gostei de atuar, e agora é um nicho que eu achei, assim, que eu faço roteiro, eu gravo, tudo. Então, você roteiriza tudo. Além de atriz, ela dança, ela é roteirista, gente. Só isso, ela é completa. Acho que ela, na Deus fala assim, ó, você vai lá, nasce e brilha. Vai lá, arrasa. É assim que nasceu a Pietra Amaral. Pietra Amaral. 8 milhões de visualizações, né? Que linda, é muita emoção, né? E a mamãe deve ficar muito orgulhosa, né? Fiquei orgulhosa e doida junto comigo, né? Porque é muita gente. Viu? E me conta, vocês demoram muito tempo pra gravar? Olha, pelo incrível que pareça, a gente demora, tipo, duas horas. Tem o processo de criação, antes que a gente faz o roteiro. Aí a gente grava e depois tem edição. Mas assim, a gravação em si dura duas horas. Duas horas, tudo isso, com tudo que vocês colocam ali? Pois é. Caramba, parabéns, viu? Sensacional. E agora você vai tomar um café da manhã comigo, que o chefe preparou. Bora lá? Ai, que delícia, vamos. Bora, enquanto isso, veja o BT que eu preparei pra você. A Multiflom chegou no Tu em Casa para aquecer a nossa culinária. Produtos de qualidade, antiaderência, designer exclusivo. Multiflom e Tu em Casa, parceria perfeita. Tu em Casa está de volta. Estamos de férias aqui no novo hotel de Itu, Terras de São José, Golf Resort. A convite do Yubi Yubi. É um clube de férias maravilhoso que você tem que conhecer. E eu estou aqui com o chefe que vai preparar um café da manhã maravilhoso. Aliás, você vai fazer uma geleia de frutas vermelhas e de laranja, né? E de laranja, e de laranja. E uma crepioca que você e eu vamos aprender agora. Bora lá, chefe, fazer a sua magia da cozinha. Então aqui não tem segredo. Então essa receita que eu trouxe pra vocês é uma receita diet, natural, sem adoçante, sem adição nenhuma. Sem açúcar, sem nada. Por isso que na receita eu pedi uma banana bem docinha, bem madura. Porque a banana, além de ter a pectina, que vai dar a consistência da geleia, ela vai dar a doçura. Que legal, é isso que eu ia te perguntar. Porque a geleia de frutas vermelhas, nunca vi banana pra mim, é novidade. A pectina, explica isso de pectina. Pectina é a gelatina da fruta, naturalmente já. Ela te dá as geleias. Dá aquela textura, né? Aqui não tem segredo nenhum. Jogou tudo? Jogou tudo com suco de maçã. E agora é só misturar assim. Ai, que legal. E fica uma cor linda, né, chefe? Fica lindo. Esse chefe é top aqui do hotel. Ele arrasa assim na todas as receitinhas, né, chefe? E aqui você vai ficar mexendo por mais ou menos 12 minutos. Tá, 12 minutos. Outra entra outra. E você já preparou outra geleinha, que é a de laranja aqui, que vai colocar lá pra gente já ir provando, né? Isso, já vou servindo lá pra vocês. Irem provando enquanto essa fica pronta. Essa fica pronta, a gente vai, essa aqui já tava fria. É a mesma base, tá? A única coisa que eu substituí foi a laranja. A laranja. Tá, laranja, suco da laranja, o suco e a laranja em casca, tá bom? Você sabe que eu trouxe uma influencer top aí, a Pinha Amaral. E ela vai provar a geleinha do chefe e a crepioca. Ah, e também você vai fazer essa massinha de queijo brie, é isso? Isso. Massa folhada com queijo brie. Aqui eu trouxe uma sugestão pra dona de casa ou pra quem quiser fazer. É massa folhada pronta, que a gente compra no mercado. Ah, tá. Tá, então o que eu fiz aqui? Eu fiz um sanduíche de presunto e queijo, intercalado com a massa folhada e você leva ao forno por 180 graus. Por mais ou menos uns 20 minutos ela vai ficar crocante com o recheio já, como se fosse um sanduíche. Você vai fazer uma sem presunto e queijo pra gente comer com a geleia. Isso, fica um crocante bem legal pra comer com a geleia, um pão crocante. Nossa, vai ficando bonito, né, chefe? Olha isso aqui. Olha que cor. Ah, eu adoro isso. Eu faço essa basezinha pra x-queijo, só que eu coloco açúcar, né? E vai ficar doce mesmo? Vai ficar doce, vai ficar doce. O cheiro tá bom, né? Que delícia. E aqui vai cozinhar por 12 minutos. Nossa, e é tão rápido, né, chefe? Olha, gente, é muito fácil. A gente só dá receita facinho pra você aprender aí em casa. E eu tô aprendendo aqui com o chefe essa novidade da banana, que faz a vez da gelatina, da piquitina, né? Isso. Isso pra mim é novidade. Andréia. Oi. Enquanto eu vou fazer a crepioca ali, que é super fácil também, você pode ir mexendo aqui pra mim até o ponto. Mas com certeza. É um prazer. Eu sou só do chefe, né? Olha que honra. Então a crepioca... Pôr a mão na massa, né, chefe? O tapioca é muito fácil. Dois ovos. Ô, chefe, tem esse negócio de ovo grande igual ovo pequeno. Se o ovo for pequeno, coloca três, né? Pode ser. Porque às vezes tem uns ovinhos tão pequenininhos, né? Então são 200 gramas de goma de tapioca. 200 gramas, eu falo, ó, que é duas colheres cheias. Tá. Colher de... Isso, bem cheia, né? Isso, e metade. Isso, de sopa. Bem cheia. Aí você põe uma pitada de sal, é isso? Isso, agora pitada de sal. Tá. Aí você coloca o orégano, né, chefe, agora? Isso. Aí eu põe uma pitada de orégano pra dar o sabor, ó. Ah, bacana. Piozinho de azeite na fritideira. Ai, você põe bastante. Chefe. Generoso, né? Generoso. Chefe adora azeite. Eu tinha medo de colocar e ela ficar muito oleosa, né? Ó, porque é só distribuir. E o recheio é a gosto, chefe? É a gosto, o recheio é a gosto. Você pode pôr presunto, pode pôr queijo, tomatinho cereja, que eu amo. Você vai fazer de peito ou de peru? De peru e queijo branco, tá? Ai, que delícia. Nossa, nosso café da manhã vai ficar chique, hein? Esse chefe arrasa. Ai, posso te levar embora comigo, chefe, hein? E olha, gente, a temporada nossa de férias vai ser todinha com esse chefe maravilhoso aqui no novo hotel de Itu, hein? Eu gosto também de tomate, tá? Mas aí é a gosto. Obrigada, viu, Clube de Férias e Bilbi, por ser nosso chefe, por esse espaço e abriantar o nosso programa de férias, né? Muito bom. Ai, que lindo, chefe. Ai, eu gosto de fazer assim, ó. Ah, essa viradinha. Essa viradinha, vamos aprender, gente. Que lindo, chefe, que água na boca que dá. Vocês estão sentindo esse cheirinho de casa, não, né? Mas logo, logo a TV inventa. Eu sempre falo isso, porque é muito bom o cheiro. geladinha pronta aqui. Já tá pronta a geladinha. Olha, a mágica do chefe. Aí, a nossa crepioca, ó, que lindo. Olha aqui a geléinha pronta, ó. Ó, 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 ó. Que delícia. Tcharam! Nossa, que delícia. Você viu como é rápido, Andréia? Eu vou provar só um pouquinho, gente. Porque, assim, a gente tem que provar, né? Antes de servir o convidado, que é feio. Vai que não tá bom, né? Tá pronto. E, chefe, não aparece muito o gosto da banana? Não aparece certo. Muito sutil, bem lá no fundo. Ai, que delícia. Enquanto o chefe está aqui preparando e vai empratar, eu vou mostrar um videozinho aí pra vocês e volto já. A comida fica ainda mais saborosa numa linda mesa posta. E a Alianza veio a brilhantar o Tô em Casa. Com produtos exclusivos, de qualidade, a Alianza e o Tô em Casa veio pra ficar. Estamos de volta nesse lugar incrível que eu estou me sentindo em casa, na minha segunda casa, que é o Clube de Férias e B.U.B. E eu estou aqui com o Head de Projeto, Marco Antunes. Muito bem-vindo ao Tô em Casa. E obrigado por ser parceiro do Tô em Casa. Muito obrigado pelo convite, Andréia. E a ideia é essa mesmo, que vocês se sintam em casa. E já estou bem à vontade. Aqui em casa eu não quero mais ir embora. E agora? Tá bom, né, gente? E como que funciona o Clube de Férias e B.U.B.? Conta pra gente, pro pessoal de casa saber. Então, você tem que acessar o nosso site, www.ibob.tur.br ou então o nosso Instagram, arroba ebiobsmartclub. Preenche um cadastro lá e você vai participar de um sorteio pra vir desfrutar do nosso hotel aqui e conhecer melhor o nosso clube. Só através das redes? Não, se você preferir, você pode ir também no Outlet Premium, em Itupeva. E a gente tem uma loja lá que vai te receber super bem também e também vai te contar tudo sobre o hotel e sobre o nosso produto. E quem pode ser sócio? Na verdade, é um produto pra todo mundo. Todo mundo que gosta de viajar, todo mundo que gosta de ter férias, pode se associar ao I.B.U.B. e pode desfrutar momentos maravilhosos. Mas só aqui no hotel de Itu ou tem outros? Não, André. A grande... Porque a pessoa pode se hospedar aqui no Novo Hotel Itu. Sim. O Hotel Cian Itupeva, que também é do mesmo grupo. Sim. Ou através de um parceiro nosso, a RCI, em mais de 4 mil hotéis ao redor do mundo. Quer dizer, tem pra todos os gostos. Pra viagem perto e pra viagem pra longe. Tem pra todos os gostos. Nossa, eu vou esticar o nosso... Tô em casa de férias pra tudo quanto é lugar agora. Mas explica pra gente, pro pessoal de casa, o que significa I.B.U.B. Ups, André. I.B.U.B. é um nome em Tupi-Guarani que quer dizer terra azul. Então faz uma alusão à viagem, à liberdade, à aventura. E é também uma homenagem aos grupos investidores do I.B.U.B. O grupo Sempres e o grupo Praias, que tem diversos empreendimentos aqui na região de Itu, Itu, Pervo, aqui pelo interior. Que delícia ter você aqui no Tô em Casa de Férias e por vocês serem os nossos parceiros. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Vem pra nossa casa também. E o Tô em Casa de Férias está de volta. estamos aqui no novo hotel em Itu, Terras de São José Golf Resort. A convite do Clube de Férias I.B.U.B. Vocês têm que vir conhecer, gente. É sensacional. E estou aqui com o Éder Venturas, que preparou uma mesa linda de café da manhã pra receber a nossa convidada, a Pia Amaral. Eu tô tão ansiosa. Éder, o que você aprontou pra gente? A nossa convidada é uma estrela. Sim. Uma estrela muito brilhante. Eu preparei um arranjo à altura dela, um arranjo enorme com essa composição de cores, trazendo verde, trazendo rosa, que eu acredito que tem a identidade da nossa convidada. E o hotel preparou pra gente essa mesa que tá incrível. Olha esse bolo de cenoura com chocolate. Essas frutas, essas cores, trouxe uma alegria pra essa mesa muito, que tá muito, muito linda. É a cara dela, né? Eu tenho certeza que ela vai amar. A cara dela, porque ela alegra, ela dança e tudo muito colorido. Éder, você arrebentou, como sempre, né? O nosso Éder Venturas, o decorador oficial do programa, que sempre arrasa. Aqui está o Instagram dele. Dá uma olhadinha lá nas artes que ele faz, gente. Festa, casamento, chá revelação, é tudo, né? Eventos sociais e corporativos. Preste atenção nesse VT que nós preparamos pra você. A Multiflom chegou no Tu em Casa para aquecer a nossa culinária. produtos de qualidade, antiaderência, designer exclusivo, Multiflom e Tu em Casa, parceria perfeita. Estamos de volta no momento delicinha do programa com a minha querida Pi, linda. Agora é a hora da verdade, Pi. Vamos provar o que o nosso chefe fez. Chefe, por favor, pode trazer? Ai, que delícia. Olha, tá dando água na boca, uma massa folhada. Com licença. Nossa, com essas de lenha. Olha, vamos se acabar? Nossa, vamos muito. Muito, muito, né? Muntei, bora lá. Bom demais, né? A gente não pode falar com a boca cheia, mas olha, maravilhoso. e você pode fazer aí na sua casa. É muito, muito fácil, viu? E eu vou chamar um VTzinho aí pra vocês verem e eu volto logo mais que eu vou dançar com a Pi aqui, ó. Até já. A comida fica ainda mais saborosa numa linda mesa posta e a Alianza veio a brilhantar o Tô em Casa com produtos exclusivos de qualidade. Alianza e o Tô em Casa veio pra ficar. Tchau. Pi, gostou do nosso café maravilhoso? Muito. Ai, foi tão bom tomar esse café com você, te conhecer pessoalmente, você é linda, que você venha brilhar mais. Sucesso pra você, Vinha. Obrigada, eu adorei participar, adorei mesmo. Eu Tô em Casa e estou ficando por aqui de férias aqui no Novo Hotel de Itú. Mais semana que vem às oito e meia aqui no SBT VTV estaremos de volta com a nossa programação de férias. Eu vou agora aprender a dancinha com a Pi. Bora lá? Vamos! Desenrola Bate Joga de latim Desenrola Bate Joga de latim Desenrola Bate Joga de latim Desenrola Bate Joga de latim